Rapazes não deu no nosso Brasil, perdemos um jogo triste demais, mesmo com o time reserva, mano triste né, perder nunca é bom, Copa do Mundo, perder pra Camarões, nosso time reserva é bom, mas jogou nada, assim, tem alguns pontos positivos que a gente pode tirar dessa seleção né, Martinelli com certeza um absurdo, o problema é que a gente tem, não é problema né, a gente tem Vini Jr. que também joga muito naquele lado, então assim, sei lá, se desse pra encaixar os dois no mesmo time seria excelente. Fabinho jogou muito bem, achei o Bremer bem também, agora alguns jogadores muito abaixo né, Bruno Guimarães errou tudo e eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador tá. Ó, vou fazer o seguinte, a gente vai falando mais sobre o Brasil, mas eu não sei se vocês viram, saíram novas cartinhas do FIFA, da Copa do Mundo, do FIFA óbvio né, da Copa do Mundo, jogadores que fizeram história na Copa do Mundo, então inclusive tem a cartinha do Pombo tá, o Pombo foi lá e meteu um gol de voleio absurdo, tem a cartinha dele nova, aí vocês estão vendo provavelmente na thumb e eu vou tentar tirar ele hoje aqui e outras cartinhas aí de jogadores que de alguma forma fizeram história na Copa do Mundo. Ó, Bruno Fernandes é um, é o primeiro, muito bem-vindo Bruno Fernandes, Portugal que também perdeu hein, cara, não teve uma seleção com nove pontos hein, eu pensei que o Brasil ia levar essa, fiquei muito triste com o jogo do Brasil mano, mas ó, cartinha sensacional do Bruno tá ali ó, histórias da Copa do Mundo, então Bruno Fernandes, venha pra cá. E aí tem gente que fala que o Ney não faz, que o Ney não faz falta, tem gente que fala, Neymar não faz falta, tá bom, tá bom, aqui ó, mais um rapaziada, dois jogadores novos aí da história da Copa do Mundo, só quero Pombo, só quero Pombo, pô, o Brasil já perdeu, então assim ó, me traz o Pombo que eu tô feliz, tourezão, vem pra cá também. Rapaziada, deixa o likezão e outra né, segunda-feira já é o jogo do Brasil contra a Coreia, espero que o Brasil entre muito mais ligado em campo né, o cara tinha a icon do Petit aqui ó, o draft tá da hora hein, o Brasil tem que tá mais ligado mano, tudo bem que vai ser o time titular, é outra pegada né, jogadores aí, tipo o Casemiro que é um absurdo, tem o Vini Júnior, tem o Pombo inclusive né, mas não podemos dar mole, não pode, o Brasil parece que tá jogando um jogo que a qualquer momento ele vai fazer o gol, parece que os brasileiros tão assim, tipo, eles ficam tocando a bola de lado, tipo, ah, quando a gente quer a gente vai lá e faz o gol, e não é bem assim, a gente viu contra Camarões, o Brasil ficou tocando de lado o primeiro tempo inteiro, aí tentou fazer gol, não conseguiu, se preceptou, Bruno Guimarães errou tudo lá mano, tirou um gol lá do Pedro que ia ser, o Pedro também chutou uma pra lua, enfim, enfim, só tô desabafando um pouco, acho que vocês também estão um pouco com esse sentimento, mas página virada, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vamos passar pela Coreia e depois novos desafios vão aparecer para o Brasilzão, tá, não podemos perder a confiança, nossa seleção é boa, nossa seleção é boa e vai dar certo, o Tite é bom também, é, não foi o que a gente esperava contra o Camarões no Brasil, mas vai dar certo, vamos lá, por enquanto temos dois jogadores aqui das cartinhas novas, o Sanézinho e o Bruno Fernandes, e temos um time bem competitivo né, bem competitivo mesmo, tô gostando, cara, o que tá passando de Heroes é brincadeira, é um atrás do outro, tá, ó, o Duda que eu não pego mais, eu peguei uma vez, eu jurei para mim que eu nunca mais pego ele, que ele falhou todas, tem o Campos, mas eu acho que eu vou de Donnarumma, tá, Donnarumma que 88, outra coisa, não sei se vocês notaram, eu acho que não, mas vou comentar, mudei de câmera, mudei de câmera, mudei a lente, tá, peguei uma camerazinha top, aí rapaziada, só para mostrar que tem um autofoco rápido, era para ser rápido, mas acho que foi, só isso mesmo, só isso mesmo, agora vocês vão ver aí a minha cara mais, um pouco mais definida talvez, ou não, enfim, vambora, pegar aqui o maior overall, E outra coisa, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, já começou as oitavas, hein, temos que secar a Argentina, rapaziada, tem que secar e aí secar forte, vou pegar o Shaw, lateral esquerdo aqui, ou não, né, a gente não vai usar ele, talvez sim, tem aqui, é, era para ter pego ele, viajei, mano, viajei, era para ter pego ele, ó, o banco já tá bem mais ou menos, hein, vamos de pau Torres, tudo bem que a gente tem ali o brasileiro na lateral esquerda, tá tudo bem, outra coisa que eu lembrei, nem queria falar mais sobre o jogo do Brasil, é que a gente tá com azar, que os jogadores estão se machucando tudo, mano, Gabriel Jesus sentiu dor e o nosso lateral esquerdo, Alex Teles, que tava jogando bem também e se machucou na real, né, vai ser avaliado, espero que não seja nada demais, mostou voi, será que não houve mais nenhum jogador da Copa do Mundo das Histórias, velho? Ó, Félix, venha pra cá, eu não me agrado muito do Mitrovic, apesar de ser um bom atacante na vida real, né, e eu queria, mano, um lateral esquerdo, opa, 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 uuuuh, Mitrovic, você vai pegar banco, fi, você vai pegar banco, fi, desculpa, por enquanto deixa assim, por enquanto deixa assim o Mitrovic lá, mas depois o Cruyff vem com tudo, eu queria mais desses jogadores, eu queria, mano, eu queria muito, muito o Pombo, velho, eu queria muito tirar essa cartinha especial do Pombo, aqui também tem outras, tem outras, são várias cartinhas dos jogadores que de alguma forma fizeram um pouquinho de história nessa Copa do Mundo, que tá muito doida, né, gente, várias surpresas, zebras acontecendo, Coreia, passando ali de um jeito malucão, Marrocos em primeiro lugar, e sabe o que é mais triste de tudo? Vem cá, Thaliska, já é a oitava vez que ele aparece aqui, aqueles, mas ele aparece umas duas ou três, é que a gente já tá indo pro final da Copa, começa já a mata-mata, gente, já começa a mata-mata, ele tá passando muito rápido, oito, a gente espera quatro anos, ia falar oito, quatro anos e vai tudo numa vez só, rapidinho, passa muito rápido, gente, passa muito rápido, enfim, gostei do time, hein, acho que nosso lateral esquerdo é nosso ponto mais fraco, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o Mitrovic no ataque titular, falei mal dele, falei que eu gosto dele também, né, mas qual é a minha? Eu quero testar ele, quero testar ele, e o Cruyff já vem embrasando logo em seguida, numa dessas eu boto o Cruyff já no início da partida, tá? Não conseguiu o pombo, mas a gente vai caçar ele ainda, outra carta que eu quero tirar ainda é do Ronaldo Fenômeno Especial Copa do Mundo, tá? Tipo essa do Petit aqui, ó, pra quem não tá ligado, os icons ganharam aí uma edição especial Copa do Mundo, assim como os Heroes, e tem o do Ronaldo Fenômeno, mas eu não consegui ainda, cara, eu vou ficar caçando até conseguir também, imaginei juntar o pombo, essa cartinha dele de história, e o Ronaldo Fenômeno Especial Icon, nossa, ia ser coisa linda, mano, ia ser coisa linda, né, beleza, 87 classificação, ficou uma classificação bem alta, hein, ah, o entrosamento a gente não teve tanto, mas a classificação ficou maravilhosa Oh, olha só, Jorge Jesus, Pepe Guardiola, que isso, Jesus vai pro time, hein, olha, vamos baixar aquele Jesus de 2019 no Flamengo aqui, vamos botar o cara pra trabalhar, foi o que me deu mais entrosamento Cruyff, Bruno Fernandes, Donnarumma, agora a gente vai testar essa belezura de time no gramado Rapaz de céu, vamos embora Os caras tão jogando em dois, hein Ó, SMP 92 e o outro ali, Beto Aquila, sei lá, uma parada assim, não consegui ler direito, ali ó, Beto Aquila 02 São dois jogadores, se jogam bem é complicado segurar, hein Ah, não, né, boa Ah, o Petit tentou tirar de poça, ele tá, tá sacaneando com a minha cara, né, Petit Boa bola do Sané Vai, Mitrovic Vai Uh, Abdi Pelé apareceu lá no cantinho Ó, falei mal do Mitrovic, mas ele não deu bem, quer dizer, não falei tão mal assim, né, falei que prefiro o outro Abdi Pelé fez E boa bola do Sané ali Caraca, o Sané tá afim de jogo, mano Ó, Mitrovic no meio Ó, Mitrovic no meio Quase, quase, quase que ele fez Boa Só chuta Ai, catou o goleiro O time tá bem O time tá bem, tô gostando Boa jogada Ai, só chuta Nossa, que defesa, mano Que defesa O goleiro dele tá catando bem Nosso time tá Ah Meu Deus, mano O que o meu jogador fez ali, velho Pô, era uma bola fácil pra cortar Ele cortou no pé do jogador deles Aí me quebra, né Não tem como não reclamar Essa jogada tá dando certo A gente vem por aqui, ó Ai, quase, mano Ó o cara brincando, velho Errou a saída de bola Faz o gol Tá impedido Tá impedido Tá impedido Tá impedido Eu cruzei, mas depois que eu dei uma olhadinha rápida Quer dizer, no momento que cruzei Eu olhei pra baixo e o cara tá impedido Aí Vai, Mitrovic Nossa É Aí não, né, Mitrovic Tem que ir Tem que ir Ih, ficou pra trás Tomamos Tomamos o gol do Fred, mano Fred, que no jogo do Brasil não faz isso Aqui ele faz Pô, mano Ele botou na frente Deixou pra trás do Rafa Marques O Rafa Marques ficou comendo poeira Ó lá, ó lá Nem pra chegar no corpo, mano Ele bateu bem É, quem não faz, leva, né A gente perdeu chance Tava chegando bem Agora ele vai lá E empata a partida Começou Bora pro segundo tempo Vamos lá, gente Dá pra ganhar esse jogo, hein Ó lá, uma boa bola Vamos, vamos, vamos O Rafa já tá jogando, rapaziada Ai, vai, vai, vai Que é tua Bruno Fernandes Boa Poxa, mano Foi falta, não? Olha isso, mano Foi falta Mas tem quantia a bola não para Boa jogada Mais um gol Ai, perdeu de novo Mais um que a gente perde Bora Cruyff Pensei que ele ia cabecear Usou na mão do goleiro Aí não Ó o Cruyff passando Golão Tem que fazer, tem que fazer Tem que fazer Ai, é muito gol perdido, gente Boa jogada Vai, vai, vai Que é tua Dominou bem Faz o gol Ai Não Sempre tem alguém na frente Boa Aqui no meio Boa Faz Ai Vai Petit Vamos Conseguimos, caramba Furar esse goleiro, velho Tava catando muito Tava catando tudo Mais um pouco O mal que só tá doendo a 1 Se ele fizer um golzinho Empata o jogo Boa Já chegou mordendo Boa Ai, pouquinho forte, mano Pouquinho forte Boa bola pra Bidipelé Que tá jogando bem Ai Perdona, velho Nossa Tá valendo, tá Tá valendo, tá Tá valendo Golaço Tá valendo tudo isso Tauré Chegou estourando, mano Estourando E aí Essa cartinha do Sané aí Copa do Mundo Tá maravilhosa História da Copa Tá muito boa, mano Ah, o som botou na frente Perigoso Tá imperdendo pro Caio Henrique Ô, louco Pura maldade Vai ser expulso E o Bruno Fernandes já tava sentindo, cara Espero que ele não tenha esse machucado real, né Só amarelo? Ô, louco Ô, louco, gente Isso aí não foi amarelo, não, cara Isso aí era vermelho, pô Mano, não consigo ver o mapa, velho Pra que que eu vou passar se eu não consigo ver o mapinha? Tentar jogar aqui do lado Quase Quase É isso Final de jogo Testadas duas cartinhas aí Histórias da Copa do Mundo Gostei muito do Bruno Fernandes E do Sané Aprovados demais E, rapaziada Vamos caçar o pombo, tá Vamos caçar o pombo Eu quero botar o uniforme da seleção aí no meu time aqui também, mano Procurei e não achei Depois eu tenho que ver direito isso aí Enfim Logo mais Segunda-feira Brasilzão Pra cima da Coreia Vai dar certo Vai dar certo Confia Tamo junto E até mais Tchau 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 Tchau